O Falando nisso Band está no ar. Covid, cuidado com as festas de fim de ano. Foi a semana com mais casos registrados desde o fim de julho, segundo dados do Ministério da Saúde. Para as equipes médicas, os números confirmam uma tendência de alta da doença e chamam a atenção para a necessidade de cuidados especiais a partir de agora, inclusive com as festas de fim de ano. Ceia de Natal tem itens com preços mais caros. O preço dos produtos importados acaba puxando também um aumento no valor dos itens nacionais que são similares e que poderiam ser boas opções para substituir, o que exige um jogo de cintura do consumidor. Revisão da vida toda, golpistas tentam enganar aposentados. Carteira de trabalho na mão, assim como o Richard, para saber se você tem direito à revisão. Além disso, também os carnês de contribuição e ajuda de um advogado especialista que vai falar sobre a viabilidade da abertura do processo. Refeições em família ajudam a reduzir o estresse. Se você está achando que a mesa está cheia, calma lá que nessa família ainda está faltando gente. Dois filhos já não moram mais aqui. E o pai e o padrasto, que são amigos, também estão viajando. Ou seja, vira e mexe, ainda tem mais gente para almoçar. É verdade. E aí como é que faz? Ou fica na mesa ou senta no sofá. Dá uma empurradinha. Dá sempre o jeito. Dá sempre o jeito. E no estúdio vamos falar sobre diagnóstico radiológico com o Hospital Pio 12. Segunda-feira, dia 12 de dezembro, Falando nisso, o Band começou. Eba, estou de volta. Ai, que delícia que você está de volta. Ai, estou feliz. Sabe por quê? Olha o Estúdio Azul agora que eu amo. Oh, estamos combinando. Também não tinha prestado atenção. É gostoso, logicamente, fazer um programa, né? Aqui sozinha, porque você tem um jeitinho de fazer e tudo. Mas quando você tem um parceiro de verdade, que troca com você e que tem a mesma energia, é uma delícia. O programa fica muito melhor. Acho que para quem está em casa assistindo também é mais bacana, né? Porque acaba sendo uma conversa que se estende para você em casa. Conversa de amigos para amigos. É, é isso mesmo. É um grupo de amigos conversando e aprendendo junto. E é isso. Estou de volta para isso, viu, gente? Para a gente junto aprender. Descansou? Descansei. Passou rápido, viu, amiga? Eu também achei. Nossa, voou. E aproveitou bastante. E teve o Brasil que perdeu, né, gente? Aproveitou bastante, você sabe? Ah, aproveitei. Você acha que eu estou bronzeadinho? Eu achei que você está com uma corzinha. Ai, é tão difícil. É tão branquelinho, conseguiu pegar uma corzinha. Eu fiquei vermelho dois dias. Depois eu comecei a melhorar. Mas fiquei vermelho, viu, gente? Bom, é isso, gente. Que bom e gostoso estar com vocês. Que delícia a gente poder estar junto. Mas bora começar com aquela mensagem do dia para acalmar o seu coração. Porque se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo. Ou não é o melhor para você. A paciência é importante e aceitar o que a vida tem para você também, né? É isso. No fim das contas, gente, somente o que for melhor vai acontecer na sua vida. Então, às vezes, a gente tem que ter a paciência, né? De esperar, de também entender os sinais que a vida nos mostra. E ter paciência é fundamental. Com certeza. Respira fundo e espera, que vai dar tudo certo, viu? Tem um sorteio muito bacana no nosso Instagram, né, amiga? Isso, no arroba Falando Nisso Band. E aí, tá afim de ganhar esse kit? Na verdade, gente, são dois em um. É um kit da Polipet e também da OrtoVip. São dois parceiraços aqui do Falando Nisso. E aí, para você participar, é super fácil. Basta curtir a foto oficial, que é essa aí, olha. Tá lá no nosso Instagram. Depois de curtir, você tem que marcar dois amigos por comentário. E aí, no dia 21 de dezembro, a gente vai conhecer quem ganhou os kits. Olha que legal, gente. Bacana, por quê? Porque você vai passar o Natal cheio de presentes. Para o seu bichinho de estimação e para você sorrir também com muita saúde, né? Bom, tem uma enquete rolando aqui, né, amiga? Vamos ver as duas perguntinhas? É isso. Aliás, eu não conheci esse tema. Olha só que interessante. Você sabe, em caso, o que é radiologia intervencionista? 11% apenas comentando que sim. É, bem pequeno. Parabéns, viu, gente? Porque eu estou junto com os 89% dizendo que não, porque eu nem faço ideia. E sabe como ela pode te ajudar, nos ajudar? Bom, 82% comentando que não também. Toda segunda-feira a gente fala de saúde aqui no programa, sempre com o apoio do Hospital Pio 12. E hoje esse assunto é curioso mesmo, né? E muito importante no atendimento aos pacientes. A radiologia intervencionista. Toda vez que a gente fala de radiologia aqui, hoje a gente está falando da radiologia intervencionista. É isso mesmo. Por isso a gente vai conversar, então, com o médico e coordenador do serviço de radiologia intervencionista do Hospital Pio 12, que é o doutor Ricardo Augusto. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Então vamos lá. Vamos perguntar o básico, né? Explicar o que faz um médico radiologista intervencionista e onde ele pode atuar. Bom, a radiologia intervencionista é uma especialidade médica muito pouco divulgada entre os próprios médicos e médicas e também pouco chega a população. A gente acabou de ver isso na própria enquete. Essa especialidade, ela faz cirurgias minimamente invasivas guiada por imagem. Entendam, ultrassom, tomografia, raio-x, ressonância, tudo isso nos auxilia no planejamento para a realização de um procedimento. Basta dizer que, muito importante dizer, que o radiologista ou a radiologista intervencionista é um médico treinado para fazer procedimentos radiológicos, mas obrigatoriamente com consistência e conhecimento em problemas clínicos. E nós nos interrelacionamos com várias disciplinas, com várias especialidades. Doutor, só para a gente entender essas várias especialidades, ligando já também para o Pio 12, que eu acho que é importante, né? Pode responder aqui para a câmera 2, doutor. Quais os procedimentos que vocês ali no Pio 12 acabam fazendo nessa radiologia, então? Desde a fundação da hemodinâmica no Hospital Pio 12, eu estou lá desde então, desde 1999, outubro de 1999, a gente faz procedimentos os mais frequentes. Embolização de mioma, que é o mais frequente e que preserva o útero da mulher que futuramente quer ou não gestar. Embolização da próstata no aspecto benigno na saúde do homem. Fazemos muito, e nesse momento, meus dois colegas que trabalham comigo, o doutor Renato Zandiaco e a doutora Laís, estão lá fazendo uma quimioembolização de um tumor maligno de fígado, preparando esse paciente para um transplante de fígado a ser realizado, por exemplo, na Santa Casa. Só para eu explicar, vocês diminuem esse tumor para a pessoa conseguir fazer a operação? Exato, nem todos os pacientes portadores de tumores malignos no fígado, seja por hepatite, por gordura, por álcool, a combinação deles todos, são elegíveis para o transplante. Precisa ter números e também diâmetros. Então, nós conseguimos, através da radiologia intervencionista, navegando por dentro da tubulação de sangue do paciente, com um microcanudinho, um catéter de 2,5 milímetros, conseguimos ir lá e secamos junto com uma quimioterapia só dentro do fígado e isso o paciente fica, em média, 12, 24 horas no hospital e volta para casa. Doutor Ricardo, você então já explicou mais ou menos, mas aí vamos deixar bem claro, quais são as vantagens para o paciente em procedimentos assim? A grande vantagem é que a técnica minimamente invasiva, ela dispensa, muito das vezes, anestesia. Em alguns casos, bem selecionados. Fazemos isso tudo com anestesia local, conversando com o paciente, em tempo real, guiado por uma máquina, que é a mesma que faz o cateterismo cardíaco e pode fazer outras áreas. A gente tem, em tempo real, e aí eu quero aqui fazer uma menção específica ao Hospital Pio 12, que nós temos um corte tomográfico em sala, o que nos permite uma precisão, além da economia em reação de tempo, que tem radiação raio-x, ionizante, a gente tem a redução do custo de materiais para fazer uma coisa adequada e controlar em tempo real. Doutor, tem imagens aqui, até que o doutor separou para a gente, tanto de mioma quanto de próstata. Então, eu vou segurar só um pouquinho esse assunto, para a gente no próximo bloco já comentar com você em casa também, como essa radiologia intervencionista. Eu estou 11 anos no programa e nunca te ouvido falar, então eu estou muito feliz que eu voltei aprendendo. E isso é muito bom. O doutor já compartilha com a gente, pode ser? Pode, pois não. Perfeito. Agora a gente vai então para o nosso bloco de notícias. É fato, pessoal, nas últimas semanas, infelizmente, houve sim um aumento nos casos de Covid, né? Pois é, isso acende, então, esse alerta para as festas de fim de ano e a Olivia Freitas traz para a gente esse alerta. Tosse e dor nas costas. Assim, a Isabel chegou ao posto de saúde em Osasco, na Grande São Paulo. Ela acabou fazendo um teste de Covid, né? Vocês têm suspeita? Ela já tomou todas as vacinas, né? Mas é bom fazer. A gente nunca sabe. Nas farmácias, a procura por testes rápidos de Covid aumentou quatro vezes de outubro para novembro. Na última semana do mês, foram vendidos 116 mil testes. 35% deles foram positivos. Os números acompanham os dados do governo, que registrou 198.769 novos casos entre 27 de novembro e 3 de dezembro. Foi a semana com mais casos registrados desde o fim de julho, segundo dados do Ministério da Saúde. Para as equipes médicas, os números confirmam uma tendência de alta da doença e chamam a atenção para a necessidade de cuidados especiais a partir de agora, inclusive com as festas de fim de ano. A gente vê que é uma onda que tende a ter muito menos gente internada e muito menos óbitos em comparação com o número de casos positivos do que as ondas anteriores. Mas óbvio que a gente não vai deixar de fazer o beabá, o dever de casa, para ter um final de ano bastante tranquilo. Tomar a vacina é a melhor forma de prevenir os casos graves da doença. Prefira espaços abertos para as confraternizações de fim de ano. E ao menor sinal de sintoma, use máscara. O resultado do teste da dona Isabel foi negativo. Mesmo assim, os cuidados continuam. A gente vai, assim, por causa familiar, porém que tem poucas pessoas. Mas ela vai tomar todos os cuidados necessários. Você viu, o doutor estava comentando aqui com a gente. Colegas aí de trabalho também tendo que se afastar. E olha que eles tomam todo o cuidado para não se contaminar. Nossa, mas o que eles, né, que sabem exatamente o quanto isso é importante, né, de tomar todos os cuidados. Então, gente, não é brincadeira, não. É um alerta sério para você também. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora de saúde bucal. E a gente já pensa neles, é claro, na Ortovip, que é uma clínica especializada em tratamentos odontológicos. E completa 22 anos de atendimento aqui em São José dos Campos. É isso mesmo. Em São José, mas também em todo o Vale do Paraíba, a Ortovip atende, tá? O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e também estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, que se inicia na infância com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e crescimento facial. Agora, para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos com clareamento dos dentes, facetas em porcelana, reabilitações também para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Então, na estética facial, os procedimentos de imunização são realizados também com compromisso e responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito e harmonia com a face. É isso mesmo. Uma combinação, de fato, perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter, então, um sorriso bem bacana, bem lindo, em harmonia com a sua face? Nós indicamos, com certeza, a Ortovip. Pois é, construindo um sorriso em harmonia com a face também, realçando a sua beleza. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir quais são os destaques da nossa região, as notícias que foram destaque aqui. E também os ganhadores do Vale Cap deste domingo. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Olá, pessoal do Vale do Paraíba. Logo mais eu estarei com os ganhadores do Vale Cap. O sorteio de ontem, dia 11 de dezembro. Então não percam, fiquem ligadinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Já estamos de volta e eu e Luquinhas, antes de voltar para esse segundo bloco, a gente já estava aqui se divertindo com os produtos da mega loja Voni Cosméticos, que agora se tornou Voni Cosméticos, né? Não é mais mamãe presentes. É aquela loja que fica na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, bem pertinho do Açaí Atacadista. Tá aqui, ó. Tem diversas promoções e tudo para a sua família. Gente, muito legal. A mega loja de departamento Voni Cosméticos, você vai encontrar tudo mesmo para a sua família com os melhores preços. Tem roupas, acessórios, utilidades domésticas, decoração, brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas de cosméticos e maquiagens. Bora conferir então as ofertas de hoje, amiga. Vamos conferir então as ofertas. A gente pode começar por essa linha aqui, que é a linha dos lincinhos umedecidos, né? Gente, é muito legal porque você vai ter várias marcas lá e preço incrível também. A gente chama de lincinho umedecido, amiga, mas a gente usa até para o dia a dia, para tirar maquiagem, né? Para tirar maquiagem, às vezes para limpar um pouquinho o rostinho, ó, 120 folhas, por exemplo, R$6,49, não é verdade? Um desses aqui, mas também tem outros preços e outras marcas na Voni Cosméticos. Muito legal. Agora, Colônia. Gente, lá é incrível. A gente foi lá na parte de perfume, a gente foi encantada, né, amiga? Nossa, tem perfumes importados. Todas as marcas que vocês conhecem. Então, por exemplo, vou mostrar algumas aqui para você. Pode mostrar. Colônia Golden Dreams, essenciais importadas, R$29,90. Colônia Fita Derme, também inspirações, a partir de R$26,90. Muito legal também, né, amiga? Fora as outras marcas, aqui tá arrasou, mas tem as da Rô lá. É, tem. Nossa, é muito legal. Eu vi aquelas, qual que é aquela... É uma variedade. Qual que é aquela que você gostou, que você queria levar para você, que era bem cheiroso? Ai, agora não lembro. Você me mostrou, amiga. Era bem docinho, que eu falei, nossa, sua cara, esse perfume. E tava um preço bom, que a gente foi lá umas duas semanas atrás, não foi, amiga? Foi. E a gente ficou chocado que o preço realmente vale muito a pena. Eu gosto desses aqui, ó, só para deixar como dica para vocês, que dá para a gente colocar na bolsa, levar junto com várias fragrâncias também. Na mochila, que tem masculino também, não é só feminino dele, viu? Esse deve ser masculino, né? Ah, eu gosto, é glamour. Eu tô louca para depois poder sentir todos os cheirinhos aqui. Esse é masculino, amiga. No intervalo eu vou fazer isso. É, dá vontade mesmo. Eu amo perfume. Vamos continuar falando sobre as promoções? Agora os copos, tá? 350 ml, 22 reais e 50 centavos, na verdade, de 22 e 50, por 14 reais e 90 centavos. Olha só que legal. É ótimo, né, para ter na cozinha. A gente tem que ter, porque isso aqui, gente, daqui a pouco, a gente quer renovar ou de repente quebra o que tem. Não, a gente quebra. Eu quebro, amiga, vou ser bem sincera. Você é meio adorado? Eu vou ser bem sincero. Não dura muito, não. Nossa, eu quebro muito copo. É bom que o valor desse assim, se quebrar, você não fica com tanto peso na consciência. Exatamente, tem que ter em casa. Não é verdade? Eu sou sim, bom. Gente, é o seguinte, então essas ofertas incríveis e outras, você vai conferir na Avonir Cosméticos, que fica na beira da Dutra. Então, é sentido Rio de Janeiro. Coladinho na saeta cadista, não tem eu para você encontrar. Você vai encontrar um estacionamento amplo também, sem custo nenhum para você. E o principal, gratuito. Não precisa você ficar, né, deixando dinheiro reservado para poder pagar estacionamento e nem procurando vaga, porque a gente não gosta. Então, aproveite esse passeio, que é bem legal para você e para toda a sua família. Bora para a Avonir todo mundo junto, então. Bom, agora a gente vai chamar a Alessandra Michele, né, amiga? Ela vai contar para a gente o quê? Os ganhadores, os sortudos dessa semana. Ai, do Valicap desse domingo. E aí, Ale, conta para a gente, quais são os sortudos? Boa tarde, Águia, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos que acompanham falando nisso. Eu estou aqui com os ganhadores do Valicap, sorteio de ontem, 11 de dezembro. No primeiro prêmio, 100 mil reais. Quem ganhou sozinha foi a dona Dirce Matias, da cidade de Guaratinguetá, que devido a compromisso não está presente. No segundo prêmio, 200 mil reais. Dois ganhadores. A Kelly, da cidade de Caraguatatuba, devido a compromisso, também não está presente. E ela divide com o Tiago, da cidade de Taubaté, que também não está presente. No terceiro prêmio, 200 mil reais. Quatro ganhadores. A Terezinha, da cidade de Taubaté, está aqui para contar para vocês a emoção de ganhar no Valicap. Ai, muita emoção. Esse prêmio vai te ajudar em quê? Muito, vai ajudar a minha filha, que eu vou conseguir a casinha dela. Amém, parabéns. E olha, ela divide com a Cailane, da cidade de Caçapava, que também vai te contar qual sonho vai poder realizar. Vou começar meus estudos agora, numa faculdade, e vou poder viajar, né? Parabéns, viu? Dividiu também com a Ana Rúbia, da cidade de Taubaté, que não está presente, e com o Lúcio, da cidade de Taubaté, que também não está presente, devido a compromisso. Agora, quem levou a bolada foi esse rapaz aqui, o José Antônio, da cidade de Caraguatatuba, faturou sozinho meio milhão. Gente, e ele não é sorte só pela primeira vez, não. Conta a história, pessoal. Bom, eu já acertei duas vezes, né? Portanto, outra vez foram prémios menores, e agora, por fim, ganhou o prémio maior, né? Exatamente, ele ganhou no giro da sorte especial da outra vez, levou para casa 3 mil reais, né? 3 mil reais. E agora, ganhou meio milhão de reais sozinho, esse prémio vai te ajudar em ter. Para já, vou fazer um cruzeiro com a minha esposa. Que delícia, vai levar a esposa para passear. É. E o restante vai pensar direitinho. É, pensar direitinho. É isso aí. Gente, tivemos também 15 motos no giro da sorte. Pensa, 15 motos no giro da sorte, não é para qualquer um, não, hein? Parabéns a todos os ganhadores, e agora ele vai me ajudar aqui com a premiação para a próxima semana. No primeiro prêmio, 10 mil, no segundo prêmio, 10 mil, terceiro prêmio, 10 mil, e no quarto prêmio, 200 mil reais. Mais 30 giros da sorte no valor de mil reais cada. E lembrando que por apenas 5 reais, você concorre a todos esses prêmios, e ainda ajuda a paz da sua cidade. Então, corre, compre seu avalicap, e boa sorte. Quero você aqui semana que vem comigo, hein? Tchau, Agda. Tchau, Lucas. Ai, que delícia. É tanto zero, né? Que a gente fica até assim. A gente fica feliz, né, amiga? Eu fico super feliz quando eles ganham. Parabéns, viu? Olha, o Hospital Pio 12 é o nosso convidado desta segunda-feira, sempre trazendo assuntos super importantes relacionados à saúde. O hospital, gente, é uma das maiores referências em oncologia e também em cardiologia no Vale do Paraíba, e uma informação super importante, atende os principais convênios médicos. A gente sempre deixa aqui o telefone, um contato do Hospital Pio 12, pra você ter também mais informações, tá? Hoje a gente tá entrevistando o doutor Ricardo Augusto, que é cirurgião vascular e também coordenador do serviço de radiologia intervencionista do hospital, e a gente tá aprendendo bastante sobre isso, né, amigo? Muito mesmo. Então agora a gente vai entender, doutor, como que essa radiologia intervencionista pode ajudar na saúde da mulher. O doutor mandou aqui pra mim umas imagens, acho bacana já explicar, mostrando também, doutor, pro pessoal entender. É, a radiologia intervencionista na saúde da mulher, principalmente naquele que é o mais frequente dos sintomas, que tá relacionado aos miomas. Ou seja, cada quatro mulheres, duas terão miomas e uma necessitará tratar. Eu tenho. Você tem? Aí, eu já tô entre as que... Então, o que acontece? Muito hoje, anteriormente, lá na época de décadas passadas, mulheres que já tinham tido seus filhos, faziam a esterectomia, retirada do mioma. Sim. Hoje, as que apresentam sintomas como fluxo aumentado, sangramento, dificuldade ao trabalho, anemia, tudo isso pode piorar em muito. Então, existe um tratamento minimamente invasivo, que é através da embolização. A embolização nada mais é que secar os vasos que nutrem o mioma, que é um tumor benigno. Ah, tá. O mais frequente da mulher, entre a primeira até a última menstruação. Pediu pra Fernanda colocar as imagens enquanto o doutor explica um pouquinho desse procedimento? Aí tem umas imagens, sim, que a gente faz através de um cateterismo pela virilha mesmo. A gente usa, utiliza o contraste, vocês estão vendo ali, é desenhando a pelve da mulher, né? A região mais baixa. E essas áreas a gente localiza, navegando, essa é a grande segredo, que conhecendo a anatomia, o problema da paciente e a parte técnica, a gente consegue fazer micronavegações, como por exemplo, com cateter assim, da finura do seu cabelo. Nossa, que incrível. E aí a gente navega nessa tortosidade, vai lá e oclui propositadamente. Nesse momento a artéria já tá toda parada e não nutre mais o mioma. Doutor, por exemplo, esse é um procedimento que exige um preparo delicado da mulher? Exige um preparo, um planejamento em conjunto com os médicos e médicas referenciadores, que são os ginecologistas e obstetras, em consonância conosco, no planejamento das sintomas clínicos, dos exames de imagem que são feitos pra localizar precisamente onde nós vamos navegar por dentro dessa anatomia. Tem mais um vídeo aqui só pra gente encerrar, Fê. Vou colocar pra você aqui, que mostra bem o que o doutor tava comentando mesmo. Olha só. Aí é o final do procedimento, aquilo ali em branco que tá passando, é o momento em que a paciente urina direto pra dentro da bexiga. Então é o final do procedimento mostrando que teve êxito e sumiu todos os vasos que estavam. Isso é instantânea a resposta. Incrível, olha que legal, amiga. Eu tô impressionada. Agora, em todos os casos em que a mulher tem mioma, é possível fazer esse procedimento? Ou apenas em alguns casos? Em apenas alguns casos. Muito boa pergunta. Por quê? A radiologia intervencionista é uma técnica que tem que servir ao paciente. O paciente não pode ser colocado dentro de uma técnica sem estar eleito para aquela técnica. Então nem todas as mulheres. O que a gente tem é que começamos a fazer embolização. Eu fiz uma tese de doutorado na USP falando só sobre isso, no ano de 2007. E em 2009 nós começamos a fazer no Pio 12. Então nós já temos hoje pacientes que pouparam, que preservaram o útero e tiveram seus filhos. Acima hoje tem filhos de 13 anos do pós-embolização, gemelares. Então assim, pra gente não cercear o desejo da mulher que quer gestar ou não quer simplesmente perder o útero. Então isso a gente faz sempre de próprio punho com uma carta dos colegas da ginecologia. Perfeito. O doutor mandou pra gente também, pensando um pouquinho em novembro azul. A gente acabou de sair de novembro azul também. Outubro, né? A gente fez outubro rosa e novembro azul, câncer de próstata. Doutor, eu tenho aqui uma imagem que eu queria que a doutora explicasse também. Tem como ajudar com a radiologia intervencionista? A radiologia intervencionista também tem, ela tem pelo menos 75, 80 procedimentos diferentes. O que vocês estão vendo é uma imagem de ressonância nuclear magnética de um paciente eleito por os colegas da urologia a que faça um tratamento minimamente invasivo. Existem várias formas de tratamento. Mas nesse, exatamente, a gente navega por dentro também, de novo, da tubulação com aquele micro catéter. Que linda essa imagem, né? É muito bonita. Anatomicamente, nós estamos, nessa imagem, nós estamos exatamente dentro da circulação da próstata. Olha só! Ou seja, nós estamos navegando entre um e meio, dois milímetros pra poder. Depois, vocês observam que tinha uma grande área mais escura, que é o contraste, e imediatamente após, é a desvascularização da área que nutre a próstata. Então, consequentemente, a próstata murcha e deixa de comprimir a uretra, que faz com que o homem, acima dos 50, 60 e certamente aos 80, tenha a chamada hiperplasia benigna. Obriga a urinar várias vezes, tem o jato diminuído, mexe em todo o contexto da casa, porque acorda de madrugada várias vezes e isso pode causar um transtorno muito grande. É o envelhecimento masculino, é a andropausa. E faz com que a próstata, pelos hormônios estimulados, cresçam. Doutor, então daqui a pouquinho você responde pra gente, no próximo bloco, se esse tipo de procedimento, por exemplo, tem algum cuidado nesse pós-operatório, digamos assim, tanto pro homem quanto pra mulher, tá bom? Ótimo! Ok! Vamos agora falar de notícias, a gente vai ver que por causa do dólar, o preço de produtos importados pra ceia de Natal tá mais salgado, amigo. Pois é, e o jeito vai ser então procurar alternativas na receita pra gente conseguir economizar e a Júlia Samenta vai comentar uma dessas alternativas com a gente. Ter uma ceia de Natal completa vai ser uma tarefa bem difícil este ano, principalmente pensando nos produtos que vêm de fora do Brasil, como alguns vinhos, espumantes e outras bebidas, ou ainda chocolates finos, queijos e azeites importados, além de nozes e algumas frutas cristalizadas. Com o dólar custando uma média de R$ 5,20, os preços estão mais altos do que no ano passado, por exemplo. O preço dos produtos importados acaba puxando também um aumento no valor dos itens nacionais, que são similares e que poderiam ser boas opções pra substituir, o que exige um jogo de cintura do consumidor. Em princípio é importante pesquisar bastante os preços, buscar por promoções, pesquisar aqueles produtos que não são tão conhecidos ainda no mercado. Um outro produto que muitas vezes vem de fora e costuma ser uma opção na mesa no dia do Natal é o bacalhau. Mas que tal substituir o peixe por um outro que seja pescado aqui mesmo? Daniela já sabe que a ceia este ano vai ser do improviso. Eu vou substituir o pernil, que geralmente eu gosto de comprar pernil, por um chester. Aí eu vou trocar, fazer a substituição. Ah, o mais importante é a gente se reunir e confraternizar com quem a gente ama, né? Ó, agora a gente vai também de mais informação pra te atualizar agora das nossas notícias, das notícias regionais com o Douglas Cruz, que vai falar sobre os destaques do Jornal do Meio Dia pela Bande Vale FM. Douglas, uma excelente semana pra você. Boa tarde, Agda, Lucas e todos que acompanham aqui conosco falando nisso. Foi destaque agora há pouco aqui no Jornal do Meio Dia da rádio Bande Vale FM. Os dados sobre as mortes no trânsito aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Infelizmente os dados não são bons, viu? O painel InfoSiga aí do governo do estado de São Paulo apontam que até outubro desse ano, 291 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui na região. Quase 300 mortes, um número 8% maior do que o mesmo período do ano passado. Isso preocupa as autoridades, visto que a gente tá chegando agora no fim do ano, né? Que devido aí às festas de fim de ano, às viagens e férias escolares, aumenta o movimento nas estradas de toda a região. E com isso, consequentemente, infelizmente, aumentam também as mortes. E um dado preocupante também, dessas quase 300 mortes, 125 foram de motociclistas com idades entre 18 e 24 anos. Nós conversamos aqui na rádio Bande Vale com especialistas em mobilidade urbana, que afirmam que essas mortes aí de motociclistas jovens têm um dado interessante, né? Grande parte desses motociclistas trabalhavam com frete e entregas. Isso aponta aí um aumento aí no número de pessoas nessa modalidade de serviço, na informalidade. E chama atenção também para imprudência e imperícia. Muitos acabaram de tirar a carta e já estão aí dirigindo uma moto o dia inteiro no trânsito da região. Portanto, dado preocupante agora para esse fim de ano, as autoridades ressaltam a necessidade. Falando das rodovias, rapidamente, já que a gente está falando de estradas, né? Aqui em São José dos Campos, tudo tranquilo nessas rodovias que cortam a região. O motorista somente vai achar aí um trecho de obras entre Taubaté e Caçapava, no quilômetro 116 da Dutra. Portanto, muita atenção nesse trecho. Tá certo, Douglas. Obrigado pelas informações. Excelente tarde para você, meu amigo. Para todos nós. Tchau, tchau. Até mais. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que golpistas estão tentando enganar aposentados. Pois é, a gente vai conferir também as dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet, com o quadro Meu Amigo Bicho. Não sai daí que a gente já volta. As férias estão chegando. Você sabe como transportar corretamente seu pet? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. A gente vai conferir que golpistas estão tentando enganar aposentados. A gente vai conferir que golpistas estão tentando enganar aposentados. Dan cua gente vai conferir que golpistas estão tentando enganar aposentados. Se inscreva. Estamos de volta. Antes de voltar para o assunto com o Pio 12, radiologia intervencionista que eu não conhecia, a gente vai conferir dicas do Dr. Marcos Massal da Polipete com o quadro Meu Amigo Bicho. Bora assistir? Olá. Nós estamos chegando na época de férias. Nessa época as pessoas costumam viajar muitas vezes com o seu animalzinho e é importante saber como transportar corretamente o seu pet com segurança e onde não haja risco. Normalmente o cão precisa ser levado em caixas de transportes, que é o meio mais seguro e mais tranquilo de se levar. Então existem caixas adequadas que são seguras, não causam ferimentos no pet e dessa forma o cachorro vai seguro, vai tranquilo, contido e não causa acidente. Lembrando também que o pet solto dentro do carro pode levar a multas, então é importante sempre conter o animalzinho. Outra forma de levar são cintos de segurança, onde é feito o acoplamento do peitoral, da coleira, no cinto de segurança. Dessa forma ele vai preso e não causa nenhum transtorno durante a viagem. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. É isso. Logo, logo tem mais dicas com a Polipet, tá? Agora a gente vai receber a doutora Laura Fernandes, que é reumatologista do COI, clínicas oncológicas e também de doenças autoimunes em São José dos Campos. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é o reumatologista. Doutora, seja muito bem-vinda primeiro. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês e dar boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então vamos lá. Qual que é a profissão, né? Qual é, na verdade, a importância do reumatologista para o COI e para os pacientes que são atendidos? Tá certo. O reumatologista, ele é mais ou menos, eu brinco assim, um ortopedista clínico, né? Ah, é? Que a diferença do ortopedista e do reumatologista é que o ortopedista, quando ele faz os seis anos de medicina e acaba e vira médico, na especialização dele, ele ingressa diretamente na ortopedia. Já o reumatologista, não, ele acaba os seis anos, ele faz dois anos de clínica médica e depois, dentro da clínica, ele entra no braço da reumatologia. Então, sempre que você for atrás de um ortopedista, o olhar dele vai ser um olhar mais resolutivo, vai ser um olhar mais focado em trauma, um perfil mais cirúrgico, mais intervencionista. Já o reumato, ele pega as manifestações ósseas, articulares, musculares, de cartilagem, mas essa manifestação pode ser uma pontinha do iceberg de uma doença sistêmica. Então, ele faz toda essa investigação. Então, como saber diferenciar, então, quando a doença realmente tem que ser tratada? Pelo reumatologista ou pelo ortopedista? Mais ou menos assim. Quando o paciente, ele tem uma dor mais aguda, ou tem um trauma, uma tendinite, isso pode ser tratado pelo ortopedista tranquilamente. Às vezes, acaba aparecendo no consultório para o reumato também. Um quadro mais crônico ou associado a outros sintomas, então o paciente tem febre, tem uma anemia associada, não está resolvendo com fisioterapia, anti-inflamatório, está recorrendo. É sempre bom dar uma investigada, porque muitas vezes você está falando de um quadro que pode ser uma consequência de uma doença geral. Agora, essas especialidades, elas podem se atuar juntas? Ah, sempre. Um quadro, né, de um paciente com um quadro clínico que vocês ainda não têm certeza. Elas atuam juntas? Sempre. Eu acho que o médico tem disso, né? A gente, todo mundo, na verdade, atua junto, porque a medicina tem evoluído tanto que não dá para você saber tudo de tudo. Então, a gente sempre atua. Mas a ortopedia e a reumato, particularmente, elas têm uma interface muito grande, porque muitas vezes que eu vejo que um paciente tem uma doença, que é uma doença que tem um sintoma que não vai melhorar com o tratamento clínico, ou que precisa de alguma intervenção, alguma infiltração, alguma cirurgia, claro, eu vou encaminhar para a correção do ortopedismo. Muito bacana. Gente, eu vou indicar para vocês, então. Está aqui para vocês escrito o Instagram, mas eu vou mostrar também que a Fernandinha vai esperar para mim. Obrigado, Fê. COI Onco Imuno. Você acessa aqui, você vai ter todo o endereço, todas as informações sobre o COI, mas o bacana também é que é muita informação que eles sempre postam. É o Instagram que realmente vai informar, que nem a gente aqui, né, amiga, no programa. Realmente com esse intuito aí de ajudar você a identificar e buscar ajuda também. Então, está aqui, ó, arroba COI Onco Imuno. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que a diferenciação também dessas duas áreas é muito bacana, para a gente já ir no lugar certo também, né, amiga? Sim, exatamente, para a gente entender um pouquinho mais, porque as pessoas confundem, até a gente confunde, né? Quem cuida do quê? Eu que agradeço. Se precisando, conte conosco. Já sempre vem. Doutora, amor. Muito legal mesmo, viu? E o tempo, hein? Como é que fica? Ai, vamos saber como que fica a previsão do tempo. Fez muito calor esse fim de semana, abafado, com bastante sol. E Amanda Souza agora está chegando para mostrar para a gente. Boa tarde, querida. Boa tarde, Amanda. Amanda Souza agora está chegando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Os campos podem fazer 30 graus ainda nesta segunda-feira, mas a temperatura vai cair a partir de amanhã. Com a passagem da frente fria, a chuva vai ser mais expressiva nesta terça-feira. Céu nublado, chuva a qualquer momento do dia e não se descarta o risco de transtornos, principalmente pontos de alagamento por conta da chuva volumosa, cerca de 30 milímetros somente nesta terça-feira. A chuva perde intensidade já na quarta com o avanço da frente fria, chuva isolada, já sem grandes acumulados, temperatura máxima de 26 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo nesta segunda-feira, marcalma, onda de um metro de altura e ventos que não devem passar de 31 quilômetros por hora. Valeu, Amanda, muito obrigada. A gente vai voltar então para o assunto do dia. A gente está falando da importância realmente da radiologia intervencionista para os pacientes tratados aí no Pio 12. Então você pode participar mandando sua perguntinha, o WhatsApp é 12 99716-7989. O médico Ricardo Augusto, que é cirurgião vascular e coordenador também do serviço de radiologia intervencionista do Pio 12, está aqui com a gente. Doutor, eu tenho até duas fotinhas que eu vou mostrar para o pessoal de casa, que são fotinhas que vocês tiraram ali do espaço de vocês no Pio 12. Coloca para mim, ah, eu só vou virar aqui, fica melhor para você. Isso, deu, ficou melhor, né? É o espaço de vocês lá, que bacana essa estrutura que vocês têm. O doutor estava comentando também, São José dos Campos, você falou que era mais rápido no país, é isso? Como que é? É o serviço de transplante de fígado, que é realizado na Santa Casa de São José. A gente tem uma parceria que no Pio 12, no sistema SUS, a gente faz a mais rápida quimioembolização do Brasil. Imagina! E o tempo de espera no grupo do transplante do fígado, a fila de espera para o transplante, não sendo sangue raro, é o menor tempo em fila no Brasil. Parabéns, doutor. Olha, que legal. E o hospital Pio 12 é o primeiro. Nós juntamos, na verdade, um grupo de pessoas, de colegas médicos de todas as especialidades afins, e tornamos possível um giro, onde um paciente que vai ser atendido agora à tarde por nós, lá no Pio 12, na segunda-feira que vem, pelo SUS, ele faz a quimioembolização. Que benção. Nossa, realmente é muito rápido. É um diferencial. Diferenciado, né? Agora, doutor, tinha deixado uma pergunta no bloco anterior, falando sobre os procedimentos em duas doenças, na verdade, dois casos que nós deixamos aqui, que é a questão da próstata e também dos miomas, né, nas mulheres. Esse pós-operatório, ele é delicado ou ele realmente é mais tranquilo? O que a gente tem que assegurar no pós-operatório do mioma é que quando você fecha a circulação, a área que deixou de ser vascularizada vai provocar dor, náusea, vômito. Então, a gente mantém o paciente dentro do hospital com uma analgesia, né, com medicação para dor e controle. Ter a dor é um sinal de sucesso, mas nós nos antecipamos para que não tenha. Então, a paciente fica pelo menos 24 horas. Já na próstata, é com anestesia local, vai embora no mesmo dia. Olha que incrível, muito legal, né, doutor? Estou com outras fotinhos para mostrar para vocês. Aqui a equipe trabalhando, porque agora a gente vai falar da biópsia para diagnósticos de doenças benignas e também malignas. Então, aqui é a equipe do Pio 12, vocês estão fazendo qual procedimento aqui, essa estrutura toda para aqui, doutor? Aí nós estamos numa sala, aqui é o momento em que com o ultrassom você foca a área, tem uma agulhinha lá pequenininha marcando a área. Essa é a agulha de biópsia, fazendo uma biópsia de fígado. Exatamente com anestesia local. Essa é a agulha? Ah, eu queria saber, é a anestesia local. É. E dentro dela, na próxima foto, vocês vão ver o pedacinho que a gente usa para que isso é levado para anatomopatologia. Um médico, médica patologista, vai fazer isso no microscópio para poder dizer se tem doença benigna, se tem doença maligna. Olha que interessante, eu nunca tinha visto como eles fazem essa biópsia. Tem uma injeção aqui que eu vou mostrar rapidinho. Isso aqui é o que, doutor? Já vou tirar, me dá uma aflição. Isso já é um procedimento de quimioembolização, ou seja, eu uno a quimioterapia em altas doses dentro do fígado, associado a fechar a porta de não ter mais vasos alimentando este tumor. Então aquela injeção ali mostra que é o que a gente preparou, uma partícula inteligente, como se fosse um microsagú, aquela sobremesa. Sim, sim. Pensa naquilo lá, só que carregado de quimioterapia e entregando e matando o tumor. Hum, que legal, né? Interessante, muito legal. Que bacana, doutor. Acho que é um procedimento bacana para a gente destacar mesmo aqui e saber que vocês fazem ali no Pio 12, né, gente? Uma estrutura tão incrível, a gente nem conhece, né? E a gente precisa valorizar com certeza. Tem uma outra pergunta falando sobre o tratamento de dor crônica, de ultrassonografia e tomografia. Hoje a dor crônica é algo que a gente também estende por causa da precisão. Utilizamos o acompanhamento em tempo real com o ultrasson e também com a tomografia para fazer bloqueios profundos e também biópsias, por exemplo, de pulmão, que a gente consegue ir a lugares que talvez há nem a cirurgia, nem a broncoscopia, que seria endoscopia da parte respiratória. A gente consegue fazer com o paciente sob anestesia, sedação ou anestesia geral, controla a parte respiratória e a gente consegue tirar a amostra da suspeita para que o colega que solicitou, o médico ou a médica, possa dar prosseguimento com a doença, sabendo exatamente que tipo de célula que está ali sendo originária. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos, porque a gente está chegando no nosso bloco de notícias, né, amigo? Pois é, gente. A revisão do Supremo, da revisão da vida toda do aposentado, ela mal saiu e já tem golpista tentando enganar as pessoas. É, o INSS alerta que não está convocando ninguém, tá, para recalcular esses valores. E aí o Juliano Dippe vai explicar tudo para a gente agora. Já faz quatro anos que o Richard entrou com o processo para tentar aumentar o valor da aposentadoria. Agora acredita que pode se beneficiar com a revisão da vida toda, recurso extraordinário julgado no STF. Eu agora vou ter condições de resgatar contribuições minhas dos anos 1970 a 1980, que não foram computadas no cálculo da minha aposentadoria, que saiu há cinco anos atrás. A revisão da vida pode aumentar o valor pago a alguns beneficiários que atendam requisitos como ter contribuído para a Previdência antes do Plano Real e ter se aposentado nos últimos dez anos. O processo já despertou interesse de golpistas. O INSS fez um alerta. Não entra em contato por telefone ou outros canais para oferecer serviços ou benefícios e, tampouco, revisões de valores. Cartas que estão chegando na casa do segurado já com cálculo da revisão dele. Isso não é verdade. É evitar encaminhar cópia de documentos, informações para alguém que ele não conheça. Carteira de trabalho na mão, assim como o Richard, para saber se você tem direito à revisão. Além disso, também os carnês de contribuição e ajuda de um advogado especialista que vai falar sobre a viabilidade da abertura do processo. Há muitos casos em que não é mais vantajoso do que aquele que o segurado recebe. Então é muito importante o cálculo antes para saber se ele tem direito ou não a essa revisão. É importante, gente. Agora um recado para você. Já imaginou começar 2023 de carro zerinho novo? Que delícia, né? O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão é um verdadeiro presente de Natal. Para participar, basta você juntar R$ 600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Então tem bastante tempo para você comprar bastante coisa de Natal para a sua família. E aí você deve cadastrar as notas no aplicativo Prisor e torcer para esse Jeep ser seu. O regulamento completo você também encontra no site, no valesul.shopping. Então participe. Essa promoção vai até o dia 31 deste mês, Lucas. Perfeito, minha amiga. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que refeições em família ajudam a reduzir o estresse. Muito legal. Então não sai daí que a gente traz essa informação para você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 em centros de treinamento no Brasil, nós somos 18 agora próximo de 20 no Brasil, para que tenha a expertise e o tempo de visão sobre os procedimentos já realizados para dar segurança, precisão e acurácia para o paciente. É interessante, né? A gente fala da hemodinâmica, né? Ah, eu adoro, sempre que eu posso, é que agora a vida fica corrida, cada um almoça num horário e tal, mas é tão importante, né? É mesmo, gente, é tão gostoso se sentar com a família e além de gostoso, as refeições em família ajudam a reduzir o estresse do dia a dia e fazem muito bem para a saúde também. Hoje é dia da Débora cozinhar. Os dias regulares com outras pessoas podem ser uma solução simples podem ser uma solução simples para ajudar a diminuir o estresse. 84% dos entrevistados revelaram que gostariam de compartilhar uma refeição com mais frequência com seus entes queridos e quase todos os pais relataram níveis mais baixos de estresse na família quando eles se conectam regularmente durante uma refeição. E a gente também acredita que as famílias podem ser mais felizes juntas, fazendo coisas juntas, então a gente reforçou isso. Se você está achando que a mesa está cheia, calma lá que nessa família ainda está faltando gente. Dois filhos já não moram mais aqui e o pai e o padrasto, que são amigos, também estão viajando. Ou seja, vira e mexe, ainda tem mais gente para almoçar. É verdade. E aí como é que faz? Ou fica na mesa ou senta no sofá. Dá uma empurradinha. Dá sempre o jeito. Dá sempre o jeito. Para manter o almoço em família com os filhos mais velhos já trabalhando, até o Christian, de 13 anos, vai para o fogão. Algumas vezes eu faço macarrão, algumas vezes faço arroz e feijão com bife, algumas vezes faço trogonofi, se tiver com os recursos lá. Ele cozinha bem? Cozinha. Mas não melhor que eu. Ai que delícia, é um momento também para a gente dar uma relaxada. Que é tão gostoso mesmo. Muito bom. Agora a gente vai chamar a Lana Moraes para atualizar sobre os destaques da web, da internet, tudo o que está rolando. E aí eu quero saber, Lana, boa tarde meu amor, o que tem para hoje? Oi, boa tarde. Tudo bem, tudo bem Lucas? Tudo bem minha amiga? Bom, a gente vai falar da Rihanna Maravilhosa, que faz seis anos que ela não lança um álbum novo, que a gente já mencionou isso aqui. Mas ela continua sendo um fenômeno e os números podem provar isso. Bom, neste final de semana, com a música Love on the Brain, ela alcançou um bilhão de streamings no Spotify. Isso mesmo, um bilhão de streamings. É a sexta canção da discografia da estrela de Barbados a atingir essa casa bilionária de streamings. Então Love on the Brain se junta ao Work, Needed Me, This Is What I Want Come For, Umbrella e Love The Way You Lie. Mesmo sem oficialmente um single da era dessas canções, ela ganhou então esse recorde de um bilhão. Sucesso global, foi aclamada pela crítica, alcançou o quinto lugar da Billboard Hot 100, além de ser certificada com essa música, cinco vezes platina. Maravilhosa, né? Para os fãs, vale lembrar que ela é uma atração confirmada para o Super Bowl de 2023, que acontece em fevereiro. Nossa, vai ser incrível. Ai, vai arrasar, linda. Nossa, eu estou curioso para ver, vai ser demais mesmo. Leona, muito obrigada, um beijo para você, minha amiga. Beijo, tchau. Boa semana, tchau. A gente já já vai de mim para a verdade, só mostra alguns recadinhos que chegaram aqui pelo 12997167989. Vamos lá, coloca para mim, olha só, tiraram fotinhos nossas. Ah, que legal. Que bom que você voltou, estou feliz mesmo, viu? O pessoal comentando aqui do raio-x, que acha muito bacana também essa questão da radiologia. Sentimos sua falta, mas o Aguila deu conta do recado, isso mesmo, amiga. Uau, valeu. Pergunta para a Reumata, essa aqui eu vou caminhar para o pessoal do COI para eles responderem, tá bom? Pio 12 é maravilhoso em toda a área, fiz tratamento da mama, um beijo para você, obrigado pelo carinho, viu? Luca, seja bem-vindo de volta, que bom, que gostoso, viu? Ter você também, Leona, um beijo para você de Guaratinga e tal. Rapidinho, doutor, mito ou verdade? Vamos dar tempo de fazer uns dois, tá, Fer? Primeira perguntinha para o doutor, mito ou verdade? A gente lê, o doutor fala se é mito ou verdade, e explica o porquê. O radiologista intervencionista traz diagnósticos precisos. Muita verdade. Extremamente precisos. É isso. Próximo mito ou verdade, então, vamos dar uma olhada. O papel do radiologia, né, intervencionista nos transplantes é fundamental para isso. Sim, tanto para o preparo do paciente, como para uma possível complicação que possa existir, principalmente entre o doador e o receptor, que são feitas costuras entre vasos de quem doou e de quem recebeu. E aí a gente pode navegar por dentro e dilatar as áreas de estreitamento que não estão dando função adequada para o órgão. Perfeito. Ganhamos tempinho a mais. Vamos lá, doutor. Outro mito ou verdade para o doutor resolver. É possível tratar da dor crônica por ultrassonografia, tomografia e radiografia? Sim. Pode ser feito, inclusive, com a composição dos três. Olha. Dependendo da profundidade, do local a ser tratado, do tempo da dor crônica e qual dispositivo você vai usar. No Pio 12 tem? Tem. É possível fazer isso. Então, a gente pode unir, inclusive, na mesma sala da tomografia com o arco cirúrgico, que é uma letra C que emite radiação. Então, a gente compõe duas tecnologias e ainda auxilia com o ultrasson. Legal. Nossa, último, então. Vamos lá, mito ou verdade? A biópsia só é pedida quando outro exame nos mostra a necessidade. Sim, existe um planejamento para se solicitar um procedimento de biópsia, porque ele não é isento de complicações. Então, temos que estar aptos para poder tratar sangramentos, lesões inadvertidas. Então, para se solicitar uma biópsia, tem todo um complexo no raciocínio clínico para que se faça a biópsia. Perfeito. Doutor, muito obrigado por trazer um assunto tão interessante e importante para o nosso programa. Nossa, amei. Valeu mesmo, doutor. Nós aprendemos bastante. Gratidão. Quero agradecer o convite e estender em nome do grupo, eu, Ricardo Augusto, Renato Norberto Zandiacomo e Laís Basaglia, que somos os três radiologistas intervencionistas no Vale do Paraíba. Um beijo para todos os profissionais, então, dessa área do Hospital Pio 12. Vamos dar uma olhadinha no nosso assunto de amanhã? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Peixoto e estou passando por aqui para te fazer um convite especial. No dia 13 de dezembro, estarei no programa Falando Nisso, aqui na Band. E vamos falar sobre dois temas muito importantes. Primeiro deles, contrato temporário em épocas de Natal, em época de festas. E o segundo, jornada extraordinária. Quais são os seus direitos como empregado e como empregador? Espero você, hein? Assunto necessário. Um beijo para vocês. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau, uma excelente semana. Beijo. Tchau, tchau. Falando nisso, Band. Oferecimento? Cooper. A sua família merece o melhor. Se cresce...